Vim quando você chegou aqui neste lugar Dentro do peito uma vontade de chorar No coração uma questão pra resolver Vi você tentando amenizar o sofrimento Fazendo tudo pra fugir desse momento Só não sabendo realmente o que fazer Sei que é tão difícil encontrar uma saída Você não sabe mais o que fazer da vida Perdeu o rumo, o caminho a seguir Hoje mais uma vez você tentando se encontrar Meio sem jeito entrou aqui neste lugar Pode falar, estou aqui pra te ouvir Foi bom você ter vindo aqui me procurar Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar De hoje em diante com você sempre estarei Agora a sua vida está em minhas mãos Qualquer problema eu sou a solução Pode falar, estou aqui pra te ouvir Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ouvir Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ouvir